e é só família fumeza total começando aqui mais um vídeo no canal já deixa seu like se inscreve marca notificações para receber os próximos vídeos rapaziada mano antes de começar o vídeo Eu quero avisar pra vocês O que eu vou falar aqui agora, mano Aconteceu de verdade, tá ligado? Não é historinha Por que eu falo isso, rapaziada? Mano, eu postei um vídeo aí falando da pior viagem que eu já fiz, beleza? Eu tava olhando os comentários, mano Tinha uma pessoa falando Pô, mano, dá hora, mano Traz mais historinha pra gente Mano, não é historinha, tá ligado? Aquela viagem aconteceu de verdade, beleza? Então eu quero deixar bem claro, rapaziada Que eu vou falar aqui pra vocês Aconteceu de verdade Não é historinha Demorou? Enfim, mano Vamos começar esse bagulho logo Que o bagulho vai ser doido Então, rapaziada Mano, como começou essa parada aí? Eu tava em casa, tá ligado? Sozinho E eu, mano Eu tava pensando aqui Se vocês prestar atenção Essa fita só acontece Quando você tá sozinho em casa, né, mano? Nunca acontece quando você tá com pessoa, tá ligado? Que quando tá com pessoa Eu não tenho medo não, tá ligado? Se apareceu capiroto aqui Ele tá fudido comigo, beleza, mano? Só acontece quando você tá sozinho em casa E não de dia, tá ligado? Que dia, mano Quando você tá com uma pessoa E quando tá de dia Tá suave, mano Pode aparecer o capiroto Tá ligado? Pode aparecer o bonde dos capirotos Mano, pode aparecer os bondes dos capirotos Que não dá medo, tá ligado? Dia e dia E com gente, mano Não dá medo Mas infelizmente Esses bagulhos acontecem Quando você tá sozinho em casa Em compensação à noite, beleza? E foi o que, mano E foi o que aconteceu comigo, tá ligado? Como é que foi essa parada aí? É, mano Tava de noite Eu tava no quarto da minha mãe Suavão Mano, as luzes tavam tudo apagadas Eu tava mexendo no PC A única luz que tava Era do PC, tá ligado? A luz do monitor Só isso, mano O resto tava tudo escuro Mano, na moral E minha casa, mano Quando chega a noite Fica escuro pra caramba, mano Cê é louco O negócio fica muito escuro, mano Então, mano Imagina a cena aí Eu sozinho em casa Dentro do quarto da minha mãe As luzes tudo apagadas A única luz que tinha Era do monitor Beleza? Então vamos lá Mano, eu tava mexendo no Facebook, tá ligado? E o meu computador, mano Tava em direção Ao banheiro da minha mãe Por exemplo Meu computador tá aqui na minha frente Tô mexendo no computador E lá atrás, mano Tá o banheiro, entendeu? E eu tava de frente, tá ligado? E tá passando um avião nessa merda Puta que pariu, mano Mano, quando não é o pichado É avião E quando não é o avião É o cara dos ovos É o cara do não sei de que, mano Que bosta, mano Enfim, a baseada Continuando Como eu falei pra vocês O computador tava em frente Do banheiro da minha mãe, tá ligado? O banheiro da minha mãe tava em construção Tava fazendo ainda Não tinha nem teto Não tinha nem teto Não tinha nem teto Essa foi foda, mano Então Tava em construção, tá ligado? Enfim Beleza Eu só desencade Mexendo no Face Tranquilo Pá Mexendo no Face E de repente, mano Mano, chega a me apiar, tá ligado? De repente eu mexendo assim no Face Suavão, tá ligado? Conhecendo com as minas Pá Só que mentira Eu tava conversando com mina nenhum Aí, mano De repente, quando eu olho Tava mexendo aqui no Face, né? Vamos fingir Vamos supor A tela do PC tava aqui, tá ligado? Na minha frente Não, tava atrás Bicho burro da porra, bicho Então A tela tava aqui na minha frente Tá ligado? E eu aqui mexendo no Face E de repente eu olho assim, rapaziada Cala a boca, pichão Tô gravando aqui, doido E de repente, rapaziada Eu olho assim, mano Tá ligado? E quando eu olho, mano Mano, cê é louco Eu vi Sabe o que eu vi, rapaziada? Como eu posso explicar pra vocês? É como se fosse, mano Tá ligado aquele casaco de vé? Que esse Sim, aquelas brusas Não é casaco não, bicho burro É aquelas brusas, tá ligado? Aquelas brusas de vé? Só que imagina Essa brusa subindo Só que sem as pernas E sem Ai, caralho Não, né? Tá engraçado, rapaziada Mas o bagulho foi tenso, rapaziada Enfim, voltando aqui A Aqui os bagulhos aqui Imagina esse casaco Né? De vé Casaco não, blusa De vé Só que sem as pernas E sem o pescoço Sem os braços Subindo só O casaco Com A parte do meio Tá ligado? Então, imagina Tá ligado Quando a gente morre A alma sobe, né, mano? Aí sai tipo aquela sombrinha Transparente, tá ligado? Então, eu vi mais ou menos isso aí, mano Aí quando eu olhei assim, mano Tá ligado? Tá mexendo aqui no face De boladão aqui E de repente, mano Eu olho assim, véi Ver um bagulho subindo assim Tá ligado? Quando você morre Vai subindo a alma Mano, eu entrei em choque, rapaziada Que foi a primeira vez Que eu vi um espírito, tá ligado? E só lembrando, rapaziada O mundo sobrenatural existe, tá ligado? Você que joga tabuleiro Ouija Esses bagulhos de capirota aí Do dimonho Fica ligeiro Que o mundo sobrenatural existe, rapaziada Enfim, voltando aqui, rapaziada Aí, mano De repente, eu olho aquele bagulho O negócio subindo assim Ele foi subindo, rapaziada E foi se apagando, tá ligado? Aí ele, pô, sumiu Falei, pô, mano Eu entrei em choque, tá ligado? A primeira coisa que veio na minha cabeça, mano É acender a luz do quarto, tá ligado? Aí eu peguei, acender a luz do quarto E comecei Pô, mano Que ontem é essa, velho Tá ligado? Sabe quando você vê um bagulho E, tá ligado? Você fica assim Meio retardado Assim, eu sou retardado Mas, naquela hora Eu fiquei mais retardado ainda, tá ligado? Enfim, rapaziada Mano, o bagulho subiu assim Falei, puta que parei Mano, que bagulho louco, mano Aí, beleza, rapaziada Depois disso aí, mano Você acha que você pensa Que acabou por aí? Acabou nada, rapaziada O bagulho começou a feder mais ainda É, tá difícil gravar vídeo hoje Olha lá O carro dos ovos agora Essa merda Ô, não quero acupar ovo, não, rapaz Enfim, rapaziada Voltando aqui Beleza Eu vi essa aparição, tá ligado? Primeira aparição Eu entrei em choque, tá ligado? Que quando você Quando você assiste um bagulho de terror Passa aí no YouTube De boa, mano Mano, é diferente você assistir E é diferente você ver, tá ligado? Você tá assistindo assim de boa, tá ligado? Agora você vê pessoalmente Na real, tá ligado? Assim, na Na lata, tá ligado? É outra coisa, mano É outra fita, entendeu? Aí, mano Eu entrei em choque, tá ligado? Aí eu comecei Tá ligado? Porque se você viu o bagulho Você começa a entender Falei, que porra que eu vi? Mas será que eu tô brisando? Será? Oxi Que onde é essa, velho? Beleza, suavão Aí, mano As coisas começaram a piorar, tá ligado? Ali foi só um dia, rapaziada Só você ter ideia, mano Aí depois Mais uma vez, né? Como sempre À noite Sempre acontece À noite Eu entrei no quarto da minha mãe De novo, mano O bagulho foi Aparecer outro bagulho de novo Mais uma vez no quarto da minha mãe Tá ligado? Eu entrei A televisão Tava desligada Só que, mano Ela tava desligada Mas tava na tomada, entendeu? Mas tava desligada No controle Não, vai desligar Vai desligar Onde a TV Na tomada É, pode ser na tomada Enfim Voltando aqui, rapaziada A TV tava desligada Mas tava na tomada, tá ligado? E é o seguinte, mano Quando eu fui entrando Assim no quarto da minha mãe Eu vi um vulto correndo Tá ligado? Porque eu Por que eu fiz isso com o dedo? Que ideia é essa? Então, rapaziada Eu vi um vulto correndo Tá ligado? Mano Não sei se você assiste o Geraldo Mas tá ligado aquela parte lá Que ele vai no cemitério E passa um vulto Boladão Parece que tava, sei lá Participando da Olimpíadas Tava boladão Foi daquele jeito que eu vi, rapaziada E eu, mano Assim que eu entrei no quarto da minha mãe Apareceu esse vulto branco Correndo assim na televisão Falei, puta que pariu Só que eu me assustei Bem mais mesmo, tá ligado? Porque duas vezes já é Né? Já lascou tudo, né, mano? Aí, mano Eu falei, puta que pariu O que tá acontecendo? Onde é essa? Aí você pensa que acabou Acabou bosta nenhuma Piorou mais ainda, rapaziada Mano, é o seguinte Toda vez que eu ia dormir Mano, quando chegava a noite Mano, eu falei, puta que pariu Mano, eu já imaginava Quando chegava a noite Tá ligado? Que, mano Eu não conseguia dormir, tá ligado? Parece que era um demônio mesmo Vamos se dizer Alguma coisa, mano Não deixava dormir, tá ligado? Sei lá, mano Não sei como te explicar direito, entendeu? Mas quando chegava a noite O bagulho era louco Só que aí aconteceu outra fita, mano Só que agora não foi no quarto da minha mãe Foi no meu quarto Beleza? Eu tava achando um programa Acho que era do não sei Mano, não lembro, tá ligado? E eu tava assistindo de boa lá Suavão Aqui tá meu quarto, tá ligado? E lá tem uma área Beleza? E tem um muro assim Que é a parte mais alta A minha casa, mano É de três andares E meu quarto Ele fica lá no terceiro andar Entendeu? E eu aqui suavão Assistindo aqui Beleza? Minha cama tava aqui Minha cama tava em frente à janela E eu tava de frente à janela também Então Eu tava enxergando o muro E beleza Eu tava aqui assistindo Tava de noite como sempre, né rapaziada? E eu aqui assistindo de boa Aí uma hora, mano Eu peguei E fiquei olhando ali pro muro, tá ligado? Mano, você não vai acreditar Que eu vi, rapaziada O bagulho é louco Mano, passou um vulto preto Agora não foi branco, tá ligado? Foi um vulto preto Passando assim no meio do... Não em cima do muro, tá ligado? Não assim em cima do muro Mas do lado Mano, assim Sem entender nada, tá ligado? Porque, mano É a parte mais alta da minha casa Não tinha forma de gato Tá ligado? Não era um gato Não era um pombo Não era um urubu Entendeu? Era um bagulho redondo preto Passando assim Não em cima do muro, tá ligado? Mas por fora assim Falei Puta que pariu Que onda é essa? Entendeu? Levei outro sudo de novo Aí naquela hora eu falei Mano, tem alguma coisa acontecendo Beleza? Que fita que... Que um desce Que tá acontecendo comigo, mano Então, rapaz Foi essas três aparições Que eu vi aqui na minha casa, tá ligado? Então, rapaz Naquela época lá, mano Eu não gostava muito de terror Tá ligado? Não assistia terror Eu não gostava, beleza? Eu comecei a gostar de bagulho de terror Quando assistia as lendas do Geraldo Luiz Entendeu? Eu comecei a gostar, entendeu? Então é isso aí Já falei tudo já Deixa o like aí, família Por favor Deixa o like aí pra ajudar Compartilha esse vídeo aí Se você quiser Comenta qualquer coisa embaixo Só pra ajudar o canal Tranquilo? É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Fui!